As equipes seguem no encalço do motorista Fujão. Os meliantes são interceptados por uma viatura policial. Pela Padre Antônia, os indivíduos tomaram de Bravo 4 de roubo no supermercado de dinheiro, apresentaram armamento. Graças a Deus tivemos a felicidade de poder abordá-los, graças a Deus a integridade da equipe, todos os policiais envolvidos, todo mundo bem, indivíduos presos, revólver apreendido, dinheiro subtraído lá no local. Eles roubaram no supermercado? No supermercado. Aonde? Passei Guarulhos 2, Oswaldo Cruz e Valparaíso, senhor. Pô, cadê do comando, pô, Valparaíso? Valparaíso, ganhei meu sistema aberto na capital, me mandaram lá pra baixo, senhor. E é? Você tem mais crime, você está vendo esse crime aí, viu? Só esse crime só, senhor. Pode puxar meu papel lá, senhor. Mas você tem conceito, pô? Não tenho conceito nenhum não, senhor. Perteza, mano? Mas o meu corre por mim mesmo, senhor. E é? Você é companheiro, né, Vento? Sou companheiro, senhor. Ah, então você tem conceito. Você sabe o que você tem. Você não está trocando ideia com ninguém em básica, né, meu? Senhor. Jogo aberto, a casa caiu. Não está trocando ideia. É, senhor. Então beleza. Você foi batizado lá, mano? Foi batizado não, senhor. Não, é só companheiro. Não tem intuito nenhum, senhor. Não tem intuito nenhum, senhor. Não tem intuito nenhum, senhor. Você já tem um conceito dizendo, senhor. Não tem intuito nenhum, senhor. Está de boa aí? Machucou, não? Machucou, não. Machucou, filho? Estou na queda, senhor. Estou na queda? Mas está zoada alguma coisa aí? Não precisa. Não precisa não, senhor. Está de boa? No banco do carro, os criminosos deixaram o dinheiro roubado no mercado. BABU Deloço. COMO FACULHO PUNA وسÍA Lionel Lionel